Tão bonito Meu Deus como é o amor O amor É a saudade Vocês estão sem ela, vão lá A saudade É a saudade Da minha Onde vai que é ser? O que faz isso? O que faz isso? O que faz isso? Meu Deus como é No resto do crime É com Davi tudo Viva! As saudades Que eu já tinha Da minha lei Que eu tinha Tão modesta Quanto é Meu Deus como é No resto do crime No resto do crime É com Davi tudo No resto do crime Do céu Do céu Do céu Do céu Estas faltam em cima da caneta Tchau, 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 tchau Muito obrigado por ser cruz Muito obrigado por ser cruz Senhor Quem é porque Nós lvo trouxe A pessoa é Do céu Do céu Do céu Do céu Do céu Muito obrigada!